Salve rapaziada, Pedro aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, mano Tô doente ainda pra ajudar, velho, ainda tô, tipo, doente, mano, eu tô gripado, tá ligado? Tô, mano, não sei nem como eu tô aqui gravando o vídeo, mas tudo bem, mano Vamos aqui, mano, gravar a nova música da Recade, que saiu, não sei porque que eu tô de fone Não começou ainda essa porra, eu tô de fone, calmou o fone, calmou Vamos aqui gravar a nova música da Recade, se ela quer, p, asterisco, asterisco Eu não vou falar essa palavra aqui porque isso é feio, tá gente? Proibido pra menores de 10 anos, aí não pode falar essa palavra Então, mano, vamos lá, ó Tá o Naná, o Dereck, o Diff Delis e o Gé Santiago Eu já tinha visto uma préviazinha dessa música aqui antes, pá, porque eu não aguentei, eu tive que ver uma prévia Mas, mano, eu não memorizei, eu não sei nada da música ainda direito Só sei que ele fala essa frase aí que é o nome da música, tá ligado? Mas, tirando isso Então, vamos lá, rapaziada, mano Espero que vocês gostem bastante, tá ligado? Desse vídeo, dessa vídeo React Vamos lá logo, mano Eu já tô enrolando demais isso daqui Ó, deixa o like já pra ajudar na divulgação Você tá ligado como que é, mano? Deixa o like E, o que que eu ia falar, mano? Ah, é, se inscreve no canal aqui se você também não for inscrito, tá ligado? Que, mano, você vai me ajudar demais Comenta aí no comentário aí Vocês sabem o que fazer, né, mano? Pelo amor de Deus Vamos lá 3, 2, 1 Mas, sério, comenta aí, mano Se você tem alguma crítica construtiva Mas tem que ser construtiva, mano Se criticar qualquer coisa aí também vai se fuder, né? Porra Tá, vamos logo 3, 2, 1 Foi Começou no toquinho malato, gente Já tô me ouvindo E aí, Fidelis, onde cê tá? Tem várias mina querendo me dar Tem a Juliana, a Patrícia e a Fernanda E você já tá sabendo no que pôs rolar E aí, seu puto, onde cê tá? Manda localização pra me encostar Mas avisa elas que eu tô colando de pôr de tal Moleque da quebrada, eu vou buscar os nanás Tem a que chupa, tem a que senta Tem a que rebola em câmera lenta Pau Calma, sua cabeça Se ela quer leite, a mamadeira tá cheia Moleque tá na bala, cheio de ódio Fala aí pra elas que já tá resolvido Pau É só no pelo, que é aventura Hoje ela vai ter que se envolver com o bandido A sua amiga quer pão A sua amiga quer pão Será que é pão, nós dane Será que é pão, nós dane A sua amiga quer pão A sua amiga quer pão Será que é pão, nós dane Será que é pão, nós dane Qual é o dinheiro de show Hoje eu vou pra pista estrear meu leque no De copão na mão e o uísque com gelo de cou Fila me viu no Insta, curti o foto e já chamou Dia de bailão pra qualquer fruta eu tô disposto Se pisar no mola e nóis vai sair no sol Não sou envolvido, mas sei como faz o dou Moneda, lalá e o bigodinho de criminoso Joga no beat do Spike Esse cara tá de rumo, mano Se ela quer pão, nós dane Mano, na moral, esse som ficou engraçado Mas ficou da hora, tio Ficou da hora, ficou da hora Tá ligado, tu tá lá na festa, pá Aí você coloca A sua amiga quer pão, né Se ela quer pão, nós dane Mano, achei da hora, achei da hora Achei da hora Ó, com certeza é uma música que eu vou ouvir pra caralho Mano, eu vou dar muita risada ouvindo essa música Mas mano, ó Ficou da hora demais aí Gostei da conversação que o Dereck teve com o de Fidelis Tá ligado, quando eles atendem o celular lá Começa a falar um junto com o outro Mano, o bagulho é muito doido Na moral, rapaziada Eu tô muito, muito doente Tipo Eu não sei como eu tô conseguindo fazer esse vídeo pra vocês, mano É, então me valorizem Me valorizem muito, mano Tá ligado Mano, é isso Espero que vocês tenham gostado, tio Deixa o like e se inscreva no canal Para mais novidades como essa Eu não sei nem o que eu tô falando mais, rapaziada Vocês não estão entendendo O estado da coisa, tá ligado Eu não sei nem o que eu tô falando, mano Eu só tô, tipo Aqui Tá ligado É foda, mano Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal e deixa o like Por favor, mano Que eu tô precisando de uns Um milhão de inscritos Quando eu tiver aí um milhão de inscritos Aí eu já tô suavinho Faço até um milhão de inscritos, mano Na moral Mano, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Deixa o like e se inscreve no canal